Saudações à nação azulina, tudo bem com vocês? Aqui é o canal de notícias do Remo, trazendo mais um vídeo repleto de informações atualizadas sobre o mercado da bola do nosso poderoso Leão. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir aos torcedores raízes que deixem o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sino de notificações para se manterem sempre muito bem informados. Feito isso, vamos continuar com as notícias emocionantes. O Clube do Remo divulgou a contratação do atacante Thiaguinho, que chega para reforçar o Leão Azul na continuação da Série C do Campeonato Brasileiro. Natural de Riachão do Jacuípe, B.A., o jogador possui 25 anos e atuou pelo Filho da Glória e do Triunfo durante a temporada de 2022, também participando da reta final da terceirona. Na equipe da Jacuipense, Thiaguinho disputou 25 partidas e marcou 5 gols. O atleta possui uma trajetória que inclui passagens por Bahia, Vitória, ABC, Vila Nova e Taubaté. Neste momento, Thiaguinho já se encontra em Delém, onde realizará exames médicos nesta quarta-feira dia 2. Caso seja aprovado, ele assinará contrato e aguardará a regularização de seu nome no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Sobre seu retorno ao Clube do Remo, Thiaguinho expressou sua alegria e expectativa. Estou muito feliz com essa oportunidade e espero contribuir com a equipe. Chego para somar junto ao grupo. Vestir novamente a camisa do rei da Amazônia é gratificante, pois se trata de um clube gigante e com muita tradição. Estou bastante animado, confiante e ansioso para estar à disposição do treinador e colaborar na busca pelos objetivos, destacou o jogador.